Hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês dessa panela elétrica aqui da Lemox. Panela que eu comprei na Magazine Luiza, chegou super rápido, 3 dias, ela chegou rapidinho aqui pra mim, 3 dias, a previsão era de 7, chegou com 3, no valor de 154 reais. Vou abrir ela aqui junto com vocês, pra gente ver aqui. Ela foi indicação da minha mãe, minha mãe falou que tem uma dessa e ama muito, ela falou que faz de tudo na panela dela. Então vamos ver aqui se ela vai estar aprovada também. Vou abrir, ver como que ela é, passar aqui pra vocês. Vamos abrir? Então ela vem assim, eu tô cor bem protegida, tem o termostato, é o termostato, a tampa, a panela, manual, alguns produtos que a Lemox tem, e a partezinha aqui da tampa. Então eu vou montar aqui a tampa, vem essa parte, essa e o parafuso. Vamos ver como que é. Então você coloca aqui essa parte aqui na tampa, essa outra aqui por cima, e o parafuso aqui embaixo. Pronto, ficou firme. E essa parte aqui é o que vai ligar a panela. Ó, vem assim. Essa minha aqui, ela é 127, ela não é bivolt, você tem que escolher 127 ou 227, né? 120 ou 220. E você encaixa aqui, ó. Nessa parte aqui, você vai encaixar essa parte. Você vem aqui atrás, você vem aqui atrás, encaixa aqui, tem que apertar um pouquinho. Pronto. Encaixou. Aqui você vai ligar a tomada. E aqui ela tem cinco, cinco níveis. Vou ligar aqui na tomada. Então liguei, ela fica aqui vermelhinho. Dá pra ver, mas aqui ela tá vermelhinha. Quando ela tá desligada, fica apagada. Fica apagada. Você liga, ela fica vermelha. E aqui você vai regular a temperatura. Já tá esquentando. Já tô sentindo aqui a panela quente. Acabei de ligar, tem nem 30 segundos. Esquenta bem aqui fora. Essa parte aqui, ó. Já não tá quase dando pra tocar. Aqui no manual diz que o grill pode ser preparado diversos alimentos conforme a sua criatividade. Fala que pode ser feito grelhado, risotos, peixes, mariscos, refogados, entre outros. Ou seja, pode usar muito a sua criatividade pra fazer aqui tapioca, frango, peixe, linguiça. Pode ser feito legumes, refogados. Então aqui essa panelinha é multifuncional. Aqui na capa tem várias, várias, ó. Carne, peixe, legumes. Tem várias coisinhas aqui. Grelhado, refogado. E diz que faz super rápido. Ela tem 30 centímetros de diâmetro. Tem garantia de um ano. E é de alta temperatura. Eu ainda não usei, né? Vou testar. Não sei como que ela funciona, se ela funciona muito bem. Minha mãe diz que ela é maravilhosa, que é muito boa. E ela usa pra praticamente tudo. Ela falou que uma vez faltou gás. E ela conseguiu fazer o almoço com a panela aqui. E aqui eu li no manual também, que pra fazer o primeiro uso dela, você precisa untar ela com óleo, manteiga ou azeite. Você unta ela toda. Coloca ela pra esquentar. Deixa ela dar uma aquecida. E depois você desliga, limpa. Tira o excesso da gordura. E ela tá pronta pra uso. Então, a primeira vez que vai usar, tem que untar ela, né? Tem que untar, passar um óleozinho pra ela ter melhor aderência. Não pode usar metal, não pode usar colher, garfo, faca, nada que seja de metal. Tem que ser aquelas espátulas de silicone. Então, tá aqui a panelinha. Ela tem duas alcinhas aqui. Tem o pezinho pra proteger a superfície do calor da panela. Então, é isso. Quando eu fizer meu primeiro prato, eu mostro pra vocês. E vou dar um ok pra ver se ela realmente é boa, se ela esquenta direitinho. Ah, aqui dentro também dela é liso. A chapa dela é lisinha. Ela não é aquela chapinha ondulada. Então, ela é assim. A tampinha aqui. Ela tá aqui na tomada. O cabo dela é pequeno. Tem um metro. O cabo dela é de um metro apenas. E é isso, gente. Tá aqui. Pra você ligar e desligar. A tampa dela aqui tem um furinho pra sair o vapor. E eu achei ela linda. Muito linda. Agora, só tem que ver se vai funcionar direitinho. Tem que testar ela. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu ok. Dá o seu joinha. Compartilha aí com suas amigas. Com quem tá querendo comprar. É da marca Lenox. Lenox. Eu não conhecia. Na verdade, é o meu primeiro aparelho eletrônico com essa marca. E vamos ver se é boa, né? Vamos ver se é boa. Ah, e foi comprada na Magazine Luiza. Eu vou deixar o link aqui da loja. Pra vocês darem uma olhada nela também. Ver se o frete pra região de vocês. Pra cá foi grátis. Foi frete grátis. R$154,00. A previsão era de 7 dias. De entrega. Chegou com 3. Super rápido. E o site é confiante, né? Magazine Luiza. Creio que vocês todos já conhecem. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Caso vocês queiram. Só clicar lá no link. E ver a especificação dela direitinho. Tá ok? Beijos e até o próximo vídeo.